Olá, minha gente! Tudo bem? Estou hoje na cidade de Laguna. Essa cidade, gente, ela é muito conhecida pela famosa Anitta Garibaldi. Aqui tem a casa da Anitta Garibaldi, aqui atrás tem um centrinho histórico, tem muitas coisas interessantes para você conhecer. Mas antes de começar esse vídeo, gente, já vou pedindo para vocês darem aquele like e se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boto. Se tivermos sorte, a gente consegue ver uns botos ajudando os pescadores. Olha aqui, olha aqui, um barco caiu aqui de trás. Um barco caiu aí? Não. Tem, tem, tem passeio de escuna. Tem camarão, tem muita coisa aqui. Camarão aqui da Laguna é muito gostoso. Tem restaurante. Tem um centro histórico, né? Aqui o comércio está funcionando, agora é perto do meio-dia, sábado. Nós estamos aqui em cima de um mirante. Vamos no barco. Quer ir no barco, Francisco? Quer ir no barco, é? Vamos lá no Eu Amo Laguna? Sim. Vamos, Francisco? Aí. Tá louco pra ir no barquinho, Francisco? Tem. Tem um barquinho aqui, ó, pequenininho. Sabia? Tá muito na ponta aí, hein? Pra cá, se você cair... Eu acho que é um pouquinho fundo. Tem barquinho. Olha só que lindo. Lindo! Olha pra cá, Francisco, abre os braços. Show! Papai tá escondido aí. Olha só esse balanço, filha, que coisa mais linda. Oi, guerreiro. Aqui é o guerreiro. Olha a vaca, mamãe. Legal, né? Olha que coisa. Olha as gaivotas. Que lindas. Que tantas. Ó, os pescadores estão tratando o peixe ali, ó, e elas ficam ali pegando comidinhas. Que legal, né? Será que eu consegui ir pertinho delas? Eu vou lá pertinho das gaivotas. É bom. Ai, ficou com medo. Ai, ficou com medo. E aí, vem cá. E aí, vem cá. Não vamos dar uma bicada, não, né? Isso é tão bonitinho. Esse aqui tá biojando. Tem um pretinho. Olha essa. Uau. Vocês estão muito bonitinhos. Vou ficar por aqui, não vou muito perto não, porque vocês estão em grande número. Eu sou só eu. Olha, os peixinhos fresquinhos. Quanto é que tá o... é Thainha? Doze. A doze reais o quilo. Doze quilo. Eu não sei onde é que eu vou guardar. O dentro da minha marido, porque ele trouxe uma caixinha. Ela leva a limpinha. Ela leva a limpinha? Já. Tá fresquinha, né? Acabou de pegar. Tá fresquinha agora. Bem novinha aí. Ai, Thainhas fresquinhas, ó. Gente, Thainha fresquinha. A Thainha é tão gostosa. Tu trouxe, marido, caixa de isopor? Eu tenho um cooler no carro. Dá pra guardar uns três quilinhos? Dá. Resolvi comprar um peixinho. Tá vendo a ambulância, Francisco? Olha, você gosta de olhar a ambulância? Olha. Que bonita a ambulância. Alguém tá precisando de ajuda. Vamos lá comprar um peixinho? Vem cá. Ó, filha. Vem cá. Os peixinhos que acabaram de sair do mar. Fresquinhos, ó. Bem gostoso. Você gosta de peixinho? Sim. Então. Cadê o senhorzinho que me atendeu? Me atendeu aqui, ó. Vamos embora, quando é? Vai, vai. Tá na hora. Vou querer duas bem gordinhas. Bem gordas. Eu vou fazer ela assada no forno e ela tá fresquinha, gente. É uma delícia. Essa aqui tá grandinha. Coleca, fica aí. E essa outra daqui também tá grandinha. É, pode ser essa daí. E essa outra aqui, ó. Essa aqui. Aham. Quer levar alguma pra tua mãe, Júnior? Pode ser. Prevar uma pra minha sogra. Escolhe outra gordinha também, caprichadinha. Essa daí tá bonitinha. Escolhe aí. Essa aqui tá gordinha também, tá? Aê. Que bom que ela já vem tratada. É a famosa thainha. A thainha, gente, é um peixe muito gostoso. Fazendo ele assado no forno, recheado com farofa. E assim, fresquinha. Olha lá. Papai tá levando. A sorte é, assim, que quando eu faço esses passeios com as crianças, eu sempre trago no carro um cooler, né? Com comidas, com iogurte. Então, vai dar pra nós guardarmos o peixe e ainda continuarmos o nosso trajeto, né? Nossa aventura. A Bíblia gostou de ver os passarinhos, né? As aves comendo. O pescador cortava ali, tratou o peixe, né? E jogava na água. Meu Deus, eu tinha que fazer peixe. Aham. As vísceras do peixe e as aves se brigavam e pegavam aqui. Eu saio voando com as tripas penduradas. O Francisco meio assustado. Mas é a natureza, né, gente? E aqui, ó, vamos ver se tem espaço. Eu peguei um peixinho também pra vovó. Ó, o carro é cheio de coisa. É chinelo, sapato, é roupa, é mochila. E uma caixa de... Eu trouxe aqui. Aham, eu trouxe porque eu não sei. Eu tenho água geladinha. Tem paixão. Tem de tudo aqui dentro. Tem paixão. Tem sapato do neném. Ó, tem guloseimas. A família vem preparada. Lá em cima, no alto, gente, tem o Morro da Glória. Tem o mirante. Você tem que ver como é que tá lá em cima, né? Pra você poder ter acesso. Faz muito tempo que a gente não vai lá. A casa da Anitta é aqui pertinho. Então, nós vamos caminhando. Anitta. Anitta Garibaldi. Quem foi, Fabiola? Anitta Garibaldi? Ah, foi uma heroína que lutou na Guerra dos Farrapos? Sim. É, então. A vovó Maria nasceu aqui. A sua bisavó nasceu aqui. E o papai passou a infância brincando aqui. Ele conhece tudo, né? Eu tô perdida. Vou atrás. É verdade, marido. Você acertou. Aqui atrás fica a casa da Anitta. Então, lá na frente a gente pegou o peixinho. Seguimos reto aqui, ó. Tem essa praça bem linda. E tem essa igreja. Eu me recordo dessa igreja, Faustino. Que eu vim aqui, quando a gente foi casar, eu vim aqui com teu irmão buscar a tua certidão de batismo. Eu vim aqui nessa igreja. Ela é linda. Bem antiga. Vou entrar pra mostrar pra vocês. Olha só essa fonte que linda. Bem arborizado. E ali na esquina, temos a casa da Anitta. Tá aberta. Olha só. Essa igreja. Bem antiga, hein? Vou entrar rapidinho pra mostrar como é lá dentro. E o papai foi batizado aqui, então, marido? Foi. E ali do ladinho, ó. Aquela casinha amarela ali. É a casa da Anitta. Vou entrar aqui rapidinho. Vou mostrar a igreja. Olha só. Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. Construída a primeira em 1696, gente. Uau! Olha dentro, mãe. Muita história aqui, hein? Que linda. Olha só o teto. Linda, né, filha? Oi, filho. Tem televisão aqui. Tem o quê? Tem televisão. Tem uma televisão? Sim. Não, aqui é um informativo, ó. Para os turistas. Turistas. Aham. Uau! Muito lindo. Olha só. Olha aqui, olha. Acho que é o Sacrário. Muito lindo, né, filha? Mãe, que lindo. Com a senhora aparecida. Ah, tá. Esse é o outro, o melhor. Muito lindo. Esse aqui é o maior. É, é aqui onde o pai faz a missa. Ali. Ah, aqui tem outro também, ó. Senhor Mouto. E aquele ali. Gostaram? Tem. Não tem detalhes de... Detalhes, né, pintado. Tem o vitral. Olha só os vitrais, que lindos. Não sei se a câmera consegue pegar. Gostei. Muito lindo, hein, gente? Do lado da casa da Anitta Garibaldi, essa igreja. Vale a pena vir aqui. Agora nós vamos na casa da Anitta, tá aberta. É um silêncio, né? Uma tranquilidade. Tudo colorido, muito legal. A cultura açoriana, né? Os portugueses. Olha só. Uma estátua em homenagem à Anitta Garibaldi. Foi inaugurada em abril de 2022. Ela está viva? Não, meu amor. Já faz muitos anos, tá? Essa é a casa que ela vivia, ó. Ela morreu? Morreu. Morreu. Mas deixou o seu legado, a sua história. Oi, boa tarde. Saindo agora da casa da Anitta, gente. Lá dentro não pode filmar, tá? Então eu fiz algumas fotos. E vou botar aqui rapidinho pra vocês verem. Mas é muito interessante, tá? Eu sendo aqui da região, né? No caso, há anos que moro aqui. Não sabia de alguns detalhes, né? Porque tem várias plaquinhas explicando a história. Eu achava que o nome dela realmente era Anitta. Mas não, ela se chamava Ana Maria. E aí, aqui na laguna, ela tinha o apelido de Aninha. E aí, o Giuseppe, quando conheceu ela e ficou apaixonado, em italiano, ele colocou o diminutivo, né? De Ana, como Anitta. E aí, pegou a Anitta e ficou a Anitta. Muito legal. Vale a pena vir aqui, hein? Agora nós vamos tentar subir o Morro da Glória, que tem um mirante da cidade inteira. A recepcionista ali da casa da Anitta me deu algumas orientações. Então, acredito que vai dar tudo certo. Vamos pegar o carro, porque lá dá pra ir tanto a pé como de carro. Que lindos pombinhos, né, filho? Estão fechando comendo pombinho, ó. É, bem nozinho, ó. Vamos lá, gente, subir? Vem cá. Que lindo, né, Francisco? Quer tocar? Quer tocar? Quer tocar? Arregaça as mangas, hein? Pra não molhar a camisa. Ah, as passadinhas, tá gelada a água, acredito, né? Tá bem gelada. Tá gostosa. Tá gostosa? Não, não vale molhar o outro, porque nós temos que fazer muita coisa ainda. Nós não vamos pra casa. Apesar de eu ter trazido outras roupas... Ah, 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 ah. Vamos lá? Ah. Vamos subir aquele morrão lá, ó. Tá vendo ali aquela imagem lá em cima, aqui, ó. Dá pra gente ver, ó. Tem uma imagem branquinha aqui, ó. É lá que nós vamos. De carro, tá? Tá? Faz muitos, muitos anos, né, Marisa? Quanto tempo que a gente não vai lá? A gente era... Lá, família. Nós éramos namorados. 2001. 2001. É, 2001. Foi, 2001. Nós namorávamos e aí subimos aquele negócio com um casal de amigos e é muito bonito, tá? E eu não me lembro mais, faz muito tempo. Mas você tem a vista da cidade inteira. Ó, gente, a igreja e a casa Anitta ficam lá no final. Nós viemos por aqui. Tem essa construção antiga muito linda. Tem essa construção antiga muito linda. Ó, gente, a igreja e a casa Anitta. Não, né? Mas eu aham tudo. Estava olhando essa gestão de nascimento da Alisa Garibaldi, gente, e os avós paternos dela Ela tem o mesmo sobrenome, realmente, da mãe da minha sobra, então não faz sentido, né? Eu quero dar uma proteção a falar, porque a Anitta era a prima dela Agora, Morro de La Glória Morro de La Glória, Morro de La Glória, pra entrar aqui Ai, cachorrinho, cuidado Vamos subir aqui Olha só Cachorro Cachorro, sai do meio, cachorro Agora só sobe, hein? Só sobe, tem um cemitério Tá lá, Mirandinho Olha lá, gente, assim, tá ali lá de baixo Matinho fechado Ai, minha mãe A mãe não disse tudo, não disse A mãe não vai subir aquela montanha É, aquela montanha de denha, aquela estafa branca que eu te falei Melhor não Melhor não? Tem gente morando aqui, ó Tem até uns Umas casinhas aqui, ó, mas estão abandonadas Uau, tem bastante cachorrinho Olha lá, olha lá, tudo lindo Tá cheio de antena Vamos subir, vamos subir Vai beber água aqui com esse carro balançando Vai tomar um banho Ai, olha só, tem um restaurante A gente sabe que é privado, né? E agora? Ai, ai, ai Deve subir mais Sobe mais, sobe mais Ai, meu Deus Tem fim aí, tu não vai cair com o carro Olha só, gente Chegamos Tem um carro lá na frente Ê, não estamos sozinhos Ainda bem Não gosto de vir em lugares assim Desertos demais Ó A gente vai dar uma volta aí Vamos, meu filho Vamos Mãe ajuda você, tá? Aqui, ó, Francisco Pela frente, ó Vem Vamos que vamos Ó, papai, ela Você tá cansado? Cheirinho de mato Não quer vamos que vamos? Olha só Esse é o morro da glória Já secou o meu molhado Que tava aqui no meu braço Secou o teu molhado? Olha onde você molhou Eu molhei lá na fonte Na fonte? Sim É grande Tá bem diferente De quando a gente vem aqui, Marilu Vinte anos Depois Tem trilha Tem uma trilha, ó Bem arborizada Vamos Vamos na trilha Ué, você não disse que tava cansado? Ah, você vai Vou cuidar É, alto Eu quero ver a vista, hein Vai na frente A mamãe vai cuidando de você Aqui, ó Olha só essa árvore Curioso, né? Então eu quero ir Economiza suas energias Porque hoje nós vamos andar bastante, hein? Tem muitos objetivos Dia tá bonito Não tem vento Tá agradável Vinte e poucos graus Aqui, ó Bem Debaixo Da santa O papai O papai tá indo pra lá Explorando outro Ponto de vista Porque aqui As árvores estão atrapalhando Não dá pra ver muita coisa Eu tô certo Ali é o sul Aqui é Não, o sul é pra lá, filha Porto Alegre Ali tem o farol de Santa Marta Dá pra ver Não sei se na câmera pega Mas tem Mãe, vamos lá Mãe Onde tem aquelas dunas brancas ali Mãe É muito linda A praia O farol Vamos aqui rapidinho Vê com o papai Mãe Oi Uma placa aqui de 2009 Uma placa de 2009? Uhum Ó, tem gente que faz promessas Orações E aí vem a agradecer, né? Do quê? Cada um com Dois mil e seis Com seu pensamento Com seu entendimento Muitas essas rochas, ó Olha bem pro chão, gente Pra não cair, tá? Muitas antenas Talvez no restaurante Desse pra ver Mas o restaurante tá fechado Uau Aqui dá pra ver alguma coisa Vem mais bonito Tem uma ilha ali Aquela é a ilha dos lobos, Rochino? É, a ilha dos lobos Papai Ali, ó Nós vamos subir ali Nós vamos atravessar uma balsa, tá? E vamos pra aquela Área lá Fazer uns vídeos ali Porque é muito lindo Aquele morro É a ponta da barra, né? A ponta da barra Oi, papai Oi O papai O que é que é que é que é o morro? Show Quer ver lá isso? Quer ver os pontos da casa Legal, né? Nós vamos lá no final, Lau Tá vendo lá naquele morro lá? Nós vamos lá Não, Francisco Você tava em cima do papai Aqui, ó Na foto da mamãe Vem Lá onde a gente passeia sempre Lá, ó Tá vendo? Ó Nós vamos no parquinho primeiro Depois nós vamos subir aquele morro Uhum Vamos lá molhar o pé na água do mar Vamos fazer castelinho? Sim Então vamos Bem grande Bem grande Sim Sim O Francisco adora fazer castelinho Não dá pra entrar na água do mar, né? Porque tá frio Agora que eu vi que você tá aqui Mas valeu a pena ter vindo aqui, né? Muito legal E eu descendo aqui essas pedras com você no colo, né? É Por que tal você ir pro chão? Achei uma boa ideia? Não Não? Não É A mamãe que luta Pois é, agora tá bom, né? Mamãe tá Colocando você agora no área mais firme Plana Vamos ali Aonde? Na trilha? Na trilha Tá disposta a andar? Nós vamos subir o morro do... Na ponta da barra Tá? Pode ficar tranquila que nós vamos botar você pra andar E esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você é inscrito, muito obrigada E se você não é inscrito ainda Se inscreva Porque assim você não perde nenhuma das nossas aventuras Beijos E tchau